E aí galera, eu sou o Rian e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cartoon337 E seguinte galera, hoje eu estarei mostrando pra vocês simplesmente o youtuber com inventário mais caro do mundo Muitos vão dizer que é o Lugin, muitos vão dizer que é o McSkillet O Lugin, pessoal, eu não sei, mas eu já tô ligado que o inventário dele caiu muito de preço Eu acredito que ele realmente vendeu grande parte das skins dele E o McSkillet tem um inventário privado, então não tem como a gente saber realmente quanto vale o inventário dele O que eu posso dizer com certeza é que hoje o youtuber com inventário mais caro do mundo é o youtuber alemão Bibanator É, o nome dele é Bibanator Eu já estou aqui no inventário dele e mano, ele tem uma mini coleção de itens muito, muito top que eu vou mostrar pra vocês Pra quem manja de CSGO, pra quem entende das skins de CSGO, maluco, vocês vão ver que essa coleção, além de valer muito dinheiro, é algo assim espetacular, totalmente de colecionador Mas já que hoje é mais um vídeo daqueles onde a gente passa um pouquinho de inveja, né, vendo aqueles inventários cheios de skins Eu vou aqui tentar pegar também uma skin pra mim, eu aconselho que você não pule essa parte do vídeo Porque vai ter sorteio só pra quem vê essa parte aqui do vídeo Seguinte galera, vamos apostar um pouquinho aqui no Skin Up, é um site de apostas Aqui nós podemos apostar no famoso Crash Tem também a roletinha, que é onde eu vou apostar Mas também tem as minas e também tem os dados Eu provavelmente vou apostar ali um pouquinho nas minas, um pouquinho na roleta A gente tem 400 dólares, então antes de começar a apostar, a gente tem que abrir aqui a loja deles e traçar alguma meta pra gente Ó, 400 e poucos dólares, se eu multiplicar para 827, tá ótimo Porque eu já pego essa M9 Lore Minimoware E no final aqui das apostas, eu também seleciono alguma skin para sortear pra vocês E lá eu conto o que você tem que fazer para participar do sorteio Antes de tudo, você vem aqui nessa aba de Referral E aqui em cima você coloca o código Cadela É, o código é Cadela Não sei porque eu coloquei isso, mas escreve aqui Cadela E aí você vai estar ganhando 250 coins para apostar aqui no site Vai que você ganha alguma skin E já revelando, para participar do sorteio Do item que eu vou revelar aqui no final das apostas, né? Que eu vou escolher no final das apostas Tem que usar meu código Cadela Ficar aqui em Us E aí você vai tirar uma print da sua tela mostrando que você utilizou meu código E vai twittar pra mim como resposta ao tweet que tá aí na descrição Com a hashtag Cadela Todo mundo que twittar pra mim uma print do site Mostrando que usou meu código e colocar a hashtag Cadela Estará participando do sorteio da skin Que eu irei selecionar agora no final das apostas Então, mano, não vai me enrolar muito Vamos começar apostando Vamos começar na roleta, cara Eu tenho 417 dólares Então, deixa eu ver Eu vou colocar esses 17 aqui que tá sobrando No verde Porque pra quem não entende, o verde ele multiplica o seu valor É, 14 Então, a gente tem que colocar aqui E eu vou colocar também 50 No amarelo Eu apostei? Eu acho que eu apostei Ou não? Calma, eu não sei se eu apostei Eu não sei como faz pra apostar aqui nesse site Como é que faz? Acho que eu tenho que colocar 17 mil assim, cara Será que é isso? Não sei Vamos colocar aqui, ó 17 no verde Ah, agora foi Ah, tá, entendi Eu tenho que colocar 50 Só deu pra apostar no verde O que é um pouco ruim pra gente Não vai vir verde Eu apostar no amarelo Ainda bem que eu não apostei Porque a gente já perde Então vamos com mais calma Eu vou colocar 20 Opa, tem que colocar direitinho aqui Eu vou colocar 20 aqui E 60 aqui no amarelo Coloquei, na verdade, só 2 Ah, mano, eu tô todo confuso Vamos torcer só pra vir amarelo Pelo amor de Deus Vem amarelo Tá ótimo, 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 ótimo demais Ótimo demais, cara Ótimo demais Então vamos lá A gente coloca 20 mil aqui no verde Colocou? Colocamos, beleza Vamos colocar mais 60 mil Agora eu acho que vai vir amarelo de novo Vamos que vamos, galera Amarelo pro pai? É amarelo pro pai Amarelo pro pai Ótimo, mano, ótimo Eu acho que a gente já tá no lucro, né? A gente começou com 417 Agora a gente tá com 498 Beleza Nosso objetivo, como eu já disse É chegar em 800 Então vamos ver se a gente consegue, vai Então, 20 dólares aqui no verde E 60 dólares Agora eu vou pro preto Como que funciona esse meu tipo de apostas? Eu sempre aposto um número no verde E 3 vezes mais desse número em outra cor Veja bem, agora deu certo novamente Então, tipo assim, se escolhe uma cor É preto ou amarelo Normalmente alguns sites são vermelho e preto Aí 1 terço desse número você aposta no verde Então agora eu vou aumentar um pouco mais aqui Porque eu sinto que o verde É... dá pra vir... Ó, apostei 90 no amarelo E 1 terço de 90 Que no caso é 30 No verde Vai vir amarelo ou vai vir verde? Amarelo, se viesse verde Seria espetacular pra nós Cara, se viesse verde Seria muito bom pra nós Então vamos manter Nessa meta um pouco mais alta, né? 30 dólares no verde E 90 dólares Aonde? A gente põe 90 dólares Eu acho que vai vir amarelo novamente Vai vir preto Essa daqui eu tô sentindo que vai vir pro preto É, foi pro preto Muito bem, não tem problema não Perde, a gente desce muito, sabe? A gente desce praticamente Tudo aquilo que a gente ganhou Porém, quando a gente acerta no verde Que é o meu objetivo É acertar um verde Nós vamos multiplicar muito, cara Mas tipo, muito, muito mesmo Tá, agora vai vir preto ou amarelo? Amarelo Amarelo Beleza Vamos lá Vamos continuar apostando Nesse mesmo estilo, cara 30 dólares no verde E 90 no amarelo Mais uma vez Vamos que vamos, pai Esse vai vir preto Ah, tá tirando, mano Galera, eu farei uma aposta Meio louca aqui, mano Mas tipo, muito louca mesmo Vou colocar 50 no verde Beleza E vou colocar 1, 2, 3 150 Aqui no amarelo E, velho Vamos torcer pra dar bom, cara Amarelo Ai, meu Deus do céu Que horrível Que horrível Táticas dual win, cara Táticas dual win Vamos pôr tudo no amarelo E vamos ver se tá em alguma coisa aqui, né? Vamos ver se tá em alguma coisa aqui Tem que ser um amarelinho O que? Ah, não Tá de brincadeira com a minha cara, né? Tá de brincadeira com a minha cara, velho Ah, não Tá de brincadeira com a minha cara Não é possível Não é possível A única vez A única Que eu não apostei no verde Eu tava apostando no verde até agora A única vez que eu não apostei no verde Veio verde Você tá de brincadeira com a minha cara, mano Meu Deus Galera, se vocês querem apostar aqui no site Vocês podem depositar uma skin, né? Clicando aqui nesse símbolo de mais E aqui vocês podem ver Que ele carrega todos os meus itens E aí você seleciona aquele item Que você quer depositar aqui Pra dar uma apostadinha Depois é só clicar aqui em depósito Eles vão te mandar uma proposta na Steam Pedindo o item que você quer depositar no site Após aceitar a troca E acertar no aplicativo móvel Ele vai converter o valor da sua skin Em créditos aqui no site Mas é aquilo que eu falo Nunca aposte aquilo que você não pode perder Vamos supor que você tenha Uma faca muito da hora Uma K muito da hora E uma USP que você não gosta muito Aposta USP Não vai apostar a faca Porque você dificilmente Se perder aquela faca na aposta Conseguirá uma outra Então só aposte aquilo que você pode Galera, infelizmente eu não consegui Multiplicar meu dinheiro aqui no site Eu tive muito azar Como vocês viram Eu sempre apostei no verde Aí quando eu não apostei no verde Porque eu dei a unha em uma cor Veio verde Isso é muito azar Mas mesmo assim Eu estarei tirando o dinheiro do meu bolso Para fazer o sorteio para vocês Que no caso será dessa A K47 Frontside Mist Minimalware É uma K47 muito linda Pelo menos na minha opinião E para participar do sorteio É aquilo que eu havia dito Você vai entrar aqui no site Logar com o seu Steam Clicar aqui nessa aba de Referral Aqui em cima nessa aba de Enter Your Code Você colocará o código Cadela, mano E depois é só clicar aqui em Us Você automaticamente estará ganhando 250 coins Para apostar aqui no site E também participar do sorteio Da K47 Frontside Mist Como eu vou saber Que você utilizou o meu código? Depois que clicar aqui em Us É só tirar uma print da tela toda E mandar lá no meu Twitter Como resposta ao tweet Que está aí na descrição Com a hashtag Cadela1337 Pronto Eu vou contar 3 dias E todo mundo que mandar a print Com a hashtag Cadela1337 Dentro desses 3 dias Estará participando do sorteio Demorou? Agora sem rolar mais Agora sem mais enrolação Vamos ver o inventário Do youtuber Que tem o inventário Mais caro Entre todos os youtubers Bem, já abrimos aqui O inventário do cara Podemos ver que ele tem Diversos skins Para diversos jogos Não só o CSGO Aqui a primeira página Do inventário dele Que podemos notar São duas Dragon Lores Uma field tested E uma outra minimal wear Só que essa minimal wear Tem um crown foil Que já deixa ela Bem mais carinha Não muito Mas aumenta o valor dela A segunda página Ele tem aqui Duas Karambit Crimson Web Field tested Então não são tão raros Assim Se fossem Factory New Já seria algo Para se surpreender Algumas outras facas Aqui Nada demais Tem aqui Uma Medusa Factor New Agora sim O item Tipo Bem caro Com o Sintornade De 2 mil dólares Essa skin E deixa eu ver Essa aqui Essa Globes Aqui é o All Warn Então não é tão cara É, nessa segunda página Aqui também Nada muito especial Na terceira página Ele já tem tipo Mais 5 Crimson Web Porém Minimal wear Ainda não sou Factor New Também não sou tão raro assim Sou minimal wear Só que ele também Tem aqui algumas Marble Fates Factor New Tem uma Fire Serpent Minimal wear Uma Bayonetta Lore Que é uma skin muito bonita Mas também Calma Eu acho que ele ainda Vai ter uns itens Um pouco mais Mais espetaculares A terceira página Ele já tem duas House Uma Field Tested Outra minimal wear Tem aqui uma 47 Imperatriz Uma Desert Eagle Blaze Assim Por enquanto Não teve nada Que chame muita atenção Ah não Tem aqui uma Star Trek Fire Serpent Porém é o All Warned Então ainda assim A gente não viu nada Eu acho Eu acho ainda Que vai ter coisa maior que isso Olha Essa quinta página Aqui já surpreende Vamos contar aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Dragon Lords Pelo que eu vi Duas Factor New Duas Field Tested E uma Minimal wear Mano do céu Caraca Não São três Factor New Uma Minimal wear E uma Field Tested Poxa vida Algumas House aqui Parece que todas Todas Factor New Todas Factor New Caraca E mais cinco House Factor New Meduzinha aqui também É O cara pode O cara pode A sexta página Só tem faca Pelo que eu tô vendo aqui Nenhuma Muito Muito rara Todas normais até A sexta página Só tem faca E pelo que eu tô vendo aqui Nenhuma Muito rara Nenhuma que Chame a atenção Na sétima página Ele já tem aqui Uma M9 Bayonetta Gamma Doppler Que na minha opinião É uma das Não é a mais bonita Mas é uma das Skins Principalmente Skins de faca Uma das mais bonitas Do jogo Tem mais Dragon Tem mais Dragon Muita Dragon Factor New Caraca É muita Dragon Factor New Mesmo Com Cron Foyle Aqui temos uma Bowie Safira Factor New Também E mais uma How Factor New Além de uma Bowie Ruby Caraca Eu tenho que ver Direitinho aqui Porque as vezes eu deixo Passar algum item Despercebido Mais Dragon Lore Aqui na itala página Muito mais Dragon Lore Caraca Mano Olha Muita caramba De fade Mais Dragon Lore Olha aqui Que legal Essa página É cheio De adesivo Dourado Cara Ele tem O adesivo Do QNS Do Fallen Do Dozia Do Cold Ele gosta Dos jogadores Brasileiros Aqui Do Taco Também Será que ele tem Do Fer É Eu não vi Do Fer Eu vi Aqui Do Fallen Do Cold E do Taco Ele não tem Do Fer Nem o do Fox Que foi quem jogou O último Major pela SK Agora é isso Nessa página Aqui O que tem De mais Assim Essa M9 Baioneta Black Pearl Muito raro Muito bonita Nessa outra página O que tem De mais Aqui É a Caramba Do Doppler Também Black Pearl Isso aqui Mano Isso aqui É muito Cara Velho Muito cara Mesmo É uma M9 Baioneta Crimson Web Factory New Isso é muito Caro Pessoal Vocês não tem Deia Mano Do quanto Isso é Caro Galera Aqui Uma das Páginas Mais Caras Com Certeza Do inventário Dele Veja bem Crimson Web Flip Knife Factory New Bowie Crimson Web Também Factory New Tem a Baioneta Tem a Gut Tem a Butterfly E também tem a Falcon Olha ainda tem a Shadow Daggers Que eu não vi Mano Ainda tem a Shadow Daggers Caraca Mano Nossa Acho que meu sonho Assim É ter uma Butterfly Crimson Web Factory New Porque é uma faca Que me lembra muito Fallen Ele usou essa faca Por muito Muito tempo Se eu puder um dia Eu vou correr atrás De ter uma Butterfly Crimson Web Factory New É muito linda Muito linda mesmo E na outra página Ele tem uma Carambit Crimson Web Factory New Também muito cara Tão cara Ou até mais cara Do que aquela M9 Tem também aqui A Hunstman Crimson Web Factory New Ele tem aqui Duas skins Safiras Uma Carambit E uma Flip E também tem Uma Carambit E uma Flip Rubi Além da Além da Static Track Fire Serpent Factory New Maluco Do maluco É bravo Maluco É bravo Aqui uma Dragon Lore Factory New Mas também Não é uma surpresa Para ninguém E agora Se preparem Porque eu Irei mostrar A melhor página A mais surpreendente página Desse youtuber Que tem inventário Mais caro Entre todos os youtubers Do mundo Preparados? Então vamos lá Olhem Essa página Cara Olhem Essa página Esse cara Tem basicamente Todos os Catals 2014 Incluindo Os dois adesivos Mais caros do mundo Que são o Titan Hollow E o Abba Power Hollow Mas todos esses adesivos Aqui galera São muito caros Esse da Nave Esse da Dignitas Mano Todos aqui São muito caros Todos aqui mesmo Da Fnatic Mano Tem também aqui Só o detalhe Aqui dessa página Uma M9 Baioneta Doppler Rubi E uma M9 Baioneta Safira Além de uma Star Trek Fire Serpent Minoware Mas cara Nossa senhora Isso daqui é muito raro Tipo muito raro Mesmo Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Contando a história Desses adesivos Tudo que aconteceu No ano de 2014 Para que esses adesivos Sejam tão caros hoje Eu posso fazer um vídeo É uma história muito legal Eu acho que vocês vão gostar Mas precisa primeiramente Deixar o like E dizer aí nos comentários Se vocês querem Ou não esse vídeo Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Aqui no canal Com a Joana 337 Mais um vídeo Mostrando um inventário Muito legal O último vídeo de inventário Que foi aquele onde eu mostrei O inventário mais caro do mundo Ele ultrapassou Os 5 mil likes Está acho que agora Com sei lá Quase 100 mil views Certeza Se já não bateu Então muito obrigado Pelo feedback Daquele último vídeo Vamos tentar repetir Esse feedback Nesse vídeo aqui Eu conto muito Com o apoio de vocês Lembrando que tem sorteio Nesse vídeo Se você não viu o sorteio É porque provavelmente Você pulou alguma parte do vídeo Não se esqueçam de passar aqui Todos os dias Às 13 horas Para não perder nenhum vídeo Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Com a Joana 337 Falou Tchau 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 Tchau